E aí galerinha do canal, estamos aqui para mais um vídeo, aquele vídeo patrocinado pela Omniverse. A Omniverse tem o seu Magic, os seus boards, os seus cards de intenção, dá uma passadinha lá. O que é o nome? Heitor. Heitor, quanto tempo você joga Magic? Dois anos. Aí você curte o que no Magic? Comando. Então, mas que tipo de comando? Qual a sua tribo preferida? Não sei, eu não sei. Mas como assim, você gosta de jogar daqui porradeiro ou daqui combeiro? Porradeiro. Porradeiro. Vamos lá, quem trouxe você para a comando? É, meu pai. Ah, quer dizer que o mau influenciador é ele? Não. Não? Você veio porque quis? Sim. Ah, sim. Ah, então é uma coisa. Aí a pergunta, qual a sua ambição hoje na comando? Você vai fazer as missões ou o que você vai fazer? Só vai ficar porrada em todo mundo. Não gostei de você, tchau. Agora eu vou encerrar a entrevista. Foi jogar o torneio. Jogar o torneio é divertido. E o lado é do bom dos pré-conta que muitas vezes é realmente contrário. Se ele nem estava sabendo que estava ali, às vezes dá certo. E o outro lancha. Foi uma faculdade que tem sido aleatória, a escolha dos decks, que apertou, marcou, pegou outra região com todos os decks. Eu acho que pode ser a região com todos os decks, mas o fato de ser aleatório é muito legal. É, no sentido de que você não fica preparado, né? Então você se diverte. Aí você veio com os filhões, né? Eu vi. Os dois são seus, né? Trouxe dois, não é meu pai? Aí, no caso assim, já está passando o México para outras gerações, como que é isso? Não só é legal passar para outras gerações, mas divertindo, poder jogar em casa com os filhos, sabe? Poder ter mais gente ali. Aquele México mesão de casa, né? Não só mesão de casa, mas é uma coisa de passar a paixão que a gente tem para alguém que foi extremamente próximo. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado por você.